Música 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 A verão, a verão, a verão, o que é o meu amor. A que foi a manzaria de água, a coque de todo o perro, a que foi a manzaria de água, a coque de todo o perro. A que foi a manzaria de água, a coque de todo o perro. A que foi a manzaria de água. A que foi a manzaria de água, a coque de todo o perro. A que foi a manzaria de água, a coque de todo o perro. A que foi a manzaria de água, a coque de todo o perro. A que foi a manzaria de água, a coque de todo o perro. A que foi a manzaria de água, a coque de todo o perro. A que foi a manzaria de água. A que foi a manzaria de água, a coque de todo o perro. A que foi a manzaria de água, a coque de todo o perro. A que foi a manzaria de água. A que foi a manzaria de água.